Sabe a melhor coisa que você tem que fazer nos dias difíceis que você está atravessando? Buscar Deus. A quem que você vai recorrer se não for Deus? Você acha que o homem ou a mulher da vida terrena resolve as coisas pra você aqui? Não resolve. Pode resolver sim. Um papel, alguma coisinha da vida terrena. Mas resolver o que está dentro de você, essa dor que você está sentindo, essa angústia que você está passando, essa tristeza de alma, é só Deus. Por isso não desanime. Consulte o céu primeiro antes de você buscar as coisas da terra. Você consultando o céu, Deus resolve pra você na hora sem pedir pra ninguém. Porque ele tem a chave que onde ele abre, ninguém fecha. E onde ele fecha, ninguém abre. Pode ter certeza que Deus vai te ajudar você a sair dessas. Abençoe.